Renan, como é que está? Primeira. Seu irmão, como é que está aí os preparativos? Você vai bater esteira para ele ou... Vamos, se não quiser. Hoje tem a dupla de novo, tanto hoje como lá em Serrinha também, né? Tem, tem. Um dos maiores vaqueiros da vaquejada brasileira, do mundo das vaquejadas, em ação hoje, aqui em Iguatú, no Parque Márcio Nogueira. Vai dar certo, em Márcio, vamos dar nosso melhor, Renato, montando Pokémon, né? O desejo de todo mundo, queria ver esse cavalo em ação, esse cavalo aí que é um dos mais desejados do mundo, hoje vai estrear no X1. Estou ansioso, particularmente estou ansioso, não só eu como pelo mundo. Tem mais novidade aí. Tem mais novidade? Está chegando? Renan, como é que está? Primeira. Seu irmão, como é que está aí os preparativos? Você vai bater esteira para ele ou... Vamos, se não quiser. Hoje tem a dupla de novo, tanto hoje como lá em Serrinha também, né? Tem, tem. Um dos maiores vaqueiros da vaquejada brasileira, do mundo das vaquejadas, em ação hoje, aqui em Iguatú, no Parque Márcio Nogueira. Vai dar certo, em Márcio, vamos dar nosso melhor, Renato, montando Pokémon, né? O desejo de todo mundo, queria ver esse cavalo em ação, esse cavalo aí que é um dos mais desejados do mundo, hoje vai estrear no X1. Estou ansioso, particularmente estou ansioso, não só eu como pelo mundo. Tem mais novidade aí. Tem mais novidade? Está chegando? Está.